Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um trabalho, essa passadeira com esse bico barrado rendado e o bico russo para finalizar. Olha que lindo que ficou! Ele tem as cores verde água e laranja, eu acho que combina bastante, fica bem harmonioso a intensidade do laranja com a delicadeza do verde água. São 41 florzinhas que eu fiz e o barbante peludinho no meio, ficou super bonito, ele tem 1,66m de comprimento por 73 cm de largura, ficou bem grandão. Espero que vocês tenham gostado então. Muito obrigada, beijão! Tchau! 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 Tchau!